Música Moça, que essa é minha companhia Minha noite está tão vazia Queria ao menos com você poder conversar Moça, qual será os seus planos Pode ser um engano, mas quem me daria esta noite Com você poder namorar Moça, és como sempre sonhei O anjo que pedi pra Deus Você me faz sonhar, sonhar, sonhar e desejar Me ver tocando os lábios seus Nesta noite perfeita só você e eu Não só de me jogar, me oferecer, me humilhar Mas pra você vou implorar Me faz dessa noite o seu bem querer Até o amanhecer Moça, que essa é minha companhia Minha noite está tão vazia Queria ao menos com você poder conversar Moça, qual será os seus planos Pode ser um engano, mas quem me daria esta noite com você poder namorar Moça, és como sempre sonhei O anjo que pedi pra Deus Você me faz sonhar, você me faz sonhar, sonhar e desejar Me ver tocando os lábios seus Nesta noite perfeita só você e eu Não só de me jogar, me oferecer, me humilhar Mas pra você vou implorar Mas pra você vou implorar Me faz dessa noite o seu bem querer Moça, és como sempre sonhei O anjo que pedi pra Deus Você me faz sonhar, sonhar, sonhar e desejar Me ver tocando os lábios seus Nesta noite perfeita só você e eu Não só de me jogar, me oferecer, me humilhar Mas pra você vou implorar Me faz dessa noite o seu bem querer Até o amanhecer Crispim divulga O rei do Youtube O rei do Youtube